Três instruções para você conseguir parar de fumar. A primeira é que você precisa se preparar psicologicamente para isso. Por quê? Estamos lidando com uma síndrome de dependência. Síndrome, só para te informar, é um conjunto de sintomas. É um conjunto de sintomas da dependência do cigarro. Então se constitui algo muito poderoso. É necessário se preparar psicologicamente. Coloque uma data, tal dia eu vou parar de fumar. E aí você vai lembrando tudo isso todo dia. Coloque bilhetinhos aonde você veja e com essa data que você vai parar de fumar, prepare o seu psicológico para isso. Segundo, se influencie, se permita ser influenciado. Vou te dar um exemplo. Você vai parar de fumar? Para quê? Com certeza para uma melhoria de um desempenho sexual, de uma atividade física, de uma qualidade de vida. Então você vai ter que procurar se informar e permitir ser influenciado por isso que você quer. O que é que você quer? Você quer se dar bem na academia? Quer melhorar o seu físico? Você quer desenvolver, potencializar sua capacidade sexual? Você quer o quê? Ter qualidade de vida? Procure informações sobre isso no Google, no YouTube. Hoje tem aulas que te inspiram. Tem professores que ensinam tantas coisas sobre academia. Médicos que estão ensinando sobre qualidade de vida, sobre a melhora no desenvolvimento sexual. Se influencie disso. Além de você se preparar psicologicamente, você estará se influenciando, isso enchendo a tua mente, a tua cabeça, de inspirações e de força para que você consiga parar. Terceiro, minha gente, haja. Chegou na data que você colocou, vai e para. Sem querer ser gradativo, reduzir. Porque ninguém para de fumar fumando. Não tem jeito. Nós somos compulsivos. Então, você vai ter que fazer um divórcio da vida com o cigarro. Eu sou contra o divórcio. Contra a separação. Contra a destruição da família. Mas esse termo, divórcio, para com o cigarro, com a tua vida com o cigarro, com o teu casamento com o cigarro, é perfeito. E como que você vai conseguir parar de fumar? Parar não é o difícil. O difícil é manter você ileso, sem voltar a fumar, sem recair. Eu vou te dar aqui algumas dicas que você pode fazer para não voltar a fumar. Primeiro, escova os dentes toda hora que você sentir vontade de fumar. Escove o dente. Escova. Para que você sinta o prazer de estar com o hálito, com a tua boca. Você vê que você está cuidando dos seus dentes. Outra coisa. Segundo, coma frutas. Depois que você, na hora que você sentir vontade de fumar, você escova o dente. Coma frutas. Você vai ver que a fruta vai te dar uma sensação de bem-estar. De que você está cuidando da tua saúde. Vai liberar endorfina e serotonina no teu cérebro. Vai fazer um efeito psicológico. Que você está saudável. Isso vai te fortalecer para que você mantenha. A terceira dica. Você tem que se desafiar em estar vivendo uma vida melhor. Porque o cigarro, gente, ele diminui a ansiedade, o estresse. Você não pode aceitar ser ansioso, ser estressado. Isso aí não pode ser algo de estimação na sua vida. Você tem que se levantar para lutar contra isso. Isso não pode ficar te dominando. Se você precisar de ajuda, pode me procurar. Eu te ajudo. Sou Kleber Coutinho. Sou terapeuta em toxodependência. Desenvolvimento pessoal. Vem comigo. Vem comigo.